Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz gata, buceta, vou esbloodir teu cozinho Vou te pegar a voz gata, buceta, vou esbloodir teu negócio tudinho Vou te pegar a voz gata, buceta, vou esbloodir teu cozinho Vou te pegar a voz gata, buceta, vou esbloodir teu negócio tudinho Caralho! Caralho Joga essa porra de bunda pro alto Caralho Hoje aqui no baile o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz, gato a buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gato a buceta, vou explodir teu negócio tudinho Vou te pegar a voz, gato a buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gato a buceta, vou explodir teu negócio tudinho Caralho Caralho Fica bunda, rasta a bunda, deixa a bunda, joga a bunda Caralho Joga essa porra de bunda pro alto Joga essa porra de bunda pro alto Caralho 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 Obrigado.